Então vamos lá, para poder fechar os conceitos que eu passei para vocês aqui do marketing digital, entendendo as necessidades, elaborando estratégias, trabalhando aqui com os programas de marketing, foi a construção da marca, aqui os 4Ps e 4Cs, nós vamos então verificar agora o último, que é a construção do relacionamento com o cliente. Ela está totalmente ligada à fidelização do seu cliente, isso é muito importante, porque não é muito lucrativo e nem interessante para a empresa criar uma, gerar, vamos dizer assim, uma venda que aconteça apenas uma vez. Eu sei que você pode ter um produto que você esteja vendendo ou divulgando, que dificilmente o cliente vai precisar comprar um outro, isso acontece, mas se você não cria uma fidelização, um bom relacionamento com esse cliente, pode acontecer o que foi o caso, por exemplo, da TechPix, que criou um produto para vender apenas uma vez, porque é uma máquina ruim, igual aquela de qualidade terrível e com um preço muito alto, que a única vantagem que tinha na época é que podia ser parcelada e dividia isso em tantas vezes lá, jamais um cliente iria comprar ela, vendo que é um produto de péssima qualidade, que não atendia o que realmente foi proposto ali, não iria comprar e muito menos, o que é muito importante, divulgar aquele produto para outros comprarem ou para o seu meio de contato. Então, mesmo que você tenha um produto que você só vai vender uma vez, dificilmente o cliente possa comprar novamente, é interessante você fidelizar ele, ter um bom relacionamento para que ele possa divulgar esse seu produto, comentar sobre esse produto com outras pessoas. Então, aqui eu separei oito passos, na verdade sete passos, que são aqui voltados para a fidelização do cliente. Primeiramente, fornecer uma boa experiência, porque se ele tiver uma boa experiência com o seu serviço ou produto, automaticamente ele vai estar indicando a outros ou, obviamente, comprando novamente, precisando novamente do seu serviço. Conhecer bem o seu cliente, o nicho de clientes, porque se você conhece bem os seus clientes, tem uma boa relação com eles, isso é muito importante também para que ele possa vir a precisar novamente do seu serviço ou produto. Segmentação do produto. A segmentação do produto, um exemplo de quem está fazendo muito isso atualmente, não deixando ali os seus produtos, vamos dizer, cair na rotina ou mantendo sempre a mesma coisa. Quem está fazendo isso é a Netflix. Então, a Netflix pegava aqui uma série, outra, agora está criando as próprias e outra, com base no que os usuários mais assistem. Então, eles analisam ali o que é interessante, fizeram, não é deles a produção do Stranger Things, mas esta série, ela foi, eles buscaram com os criadores dela, justamente o que eles viram que era mais assistido dentro da plataforma deles. Então, mesclaram tudo aquilo de suspense, crianças e tudo que tem, e construíram uma série e realmente deu muito certo, tem dado muito certo, é uma excelente série. Trabalhar emoções, isso aqui é muito importante, uma empresa que faz isso muito bem é a Disney, por exemplo. Então, quem viaja para lá ou quem vai lá, realmente tem uma experiência muito bacana. Dificilmente ele vai estar ali dentro, se divertindo e vai estar pensando nos problemas que tem ali no seu trabalho ou fora dali. Então, trazer essas emoções aí, trabalhar essas emoções com o seu cliente é muito interessante. Claro, existem produtos e serviços para isso, não é tudo que vai se adaptar aqui dentro, mas tendo a condição de você trabalhar a emoção do seu cliente com aquilo que você distribui, é ideal. Fazer o seu próprio público gerar conteúdo, isso aqui é muito importante, nós vamos ver mais sobre isso na parte aí que eu for trabalhar com o CEO, Então, vou ter um curso específico para CEO e é interessante como que eu, por exemplo, posso fazer o meu público gerar conteúdo. Após, por exemplo, assistir um curso ou concluir um curso, pedir para que ele faça um comentário na página. Outros alunos que forem ali acompanhar ou que se interessarem por aquele curso ou produto, vai ver aquele comentário ali. E aí, a partir daí, ele vai então ter uma condição maior, obviamente, se o comentário for uma coisa produtiva, vai estar incentivando outros que não conhecem ainda o meu serviço a estarem comprando, beleza? Se o seu produto é bom, se você realmente está preocupado em oferecer uma coisa de boa qualidade, obviamente, o seu comentário aí, o comentário do seu cliente vai ser uma coisa boa também. Incentivar sempre o retorno do cliente, fazer algumas promoções. Hoje mesmo a gente vê em todo lugar tem aqueles cartões, me fugiu o nome aqui, mas são aqueles cartões que você vai, uma vez você ganha um carinho, voltou lá, fidelidade, cartão fidelidade. Então, isso é interessante, isso é incentivação do retorno do cliente. Então, é muito bacana. E monitorar os seus resultados. Isso aqui é muito importante para que você saiba aí o quanto, não vou falar nem se está ou não dando resultado, porque vai dar resultado, mas monitorando você vai saber o quanto está dando de resultado e aí, a partir daí, você vai conseguir, então, estar adaptando uma ou outra coisa e com certeza vai estar aí conseguindo crescer cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.